Nossa, fantástico resultado, muito bom. A Flávia, ainda com alguns erros, conseguiu uma nota alta. Quer dizer, se ela aperfeiçoar um pouco mais essa série, hein, sai de baixo. Só falta a alemã Grisser. A Flávia, ainda com alguns erros, conseguiu uma nota alta. A Flávia, ainda com alguns erros. A Flávia, ainda com alguns erros. E comemorar de novo, André João. Olha, eu daria um conselho para o pessoal já começar a levantar para ouvir o hino nacional, hein. 13.6, né, teve 13.9 nas eliminatórias. Teve uma participação, pelo menos um resultado brasileiro um pouquinho abaixo. É, hoje a alemã um pouquinho também, né, olhando esse Ibirapuera aqui lotado faz qualquer um tremer, né. Galera gritando Brasil, parece que está pressentindo, ó, vamos curtir. Dois ouros, pode haver mais um terceiro, três pratas ou mais uma prata e dois bronzes. Sete medalhas já garantidas. A gente tem a oitava, falta saber qual medalha vai ser. Ouro ou prata, numa Copa do Mundo, quase 10 anos depois, voltando ao Brasil. Aqui é o Ibirapuera em São Paulo, especial, inesquecível para a ginástica brasileira. É, você vai revendo aí a série da última participante na prova de solo, não teve uma dificuldade muito alta. Apresentou as suas maiores dificuldades na parte de dança e não na parte acrobática. Na parte acrobática as cinco maiores dificuldades contam e na parte de dança as três maiores dificuldades contam. Está aí na expectativa. 13.6, melhor resultado para ser preciso, 13.625, 6.25 da Flávia Saraiva, só falta o resultado da Alemanha. A galera já está vibrando, é vedada de ouro para o Brasil.